oi pessoal tudo bem no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer band-aid para as nossas bonecas e bonecos afinal pequenos acidentes sempre acontecem bom espero que vocês gostem do vídeo e vamos começar com mais um tutorial para fazer a miniatura do band-aid nós precisaremos de um band-aid ou qualquer curativo que você tem em casa tanto faz a cor ou a marca agora divida o seu curativo em três partes a divisão que tem que ser feita é essa daqui as duas pontas e o meio dele nesse momento pegue uma de suas pontas abra ela quase até o final e em seguida faça um corte bem no meio do papel autocolante pegue novamente a parte do meio do seu curativo corte uma tira bem fininha e cole no meio da parte adesiva dele depois de ajustar a tira volte no lugar a parte do papel autocolante e nesse estágio o seu curativo deverá estar mais ou menos assim caso haja alguma rebarba no meio corte ela e hora de começar a dar forma a nossa miniatura estão vendo esse palito de fósforo o meu curativo terá exatamente essa largura bem fácil né essa parte é só marcar o palito um ao lado do outro e a marcação tá feita largura definida é hora de ajustar a altura essa parte eu vou fazer a olho mesmo o único cuidado que vocês precisam ter nessa hora é não cortar muito torto e como todos estão com a mesma largura e altura já é possível cortá-los e olha que amorzinho só falta arredondar as pontas como essa parte é acabamento é melhor fazer com bastante calma eita acho que eu não tomei café da manhã nessa hora que tremedeira na mão mas o importante é que deu certo e vejam que fofura que eles ficaram se quiser deixar o seu band-aid ainda mais realista vede eles com essa parte aqui da embalagem e como ela já tem cola é só encaixar o curativo nela apertar apertar bem porque essa cola é bem fraquinha e ajustar o tamanho em seguida eu achei que ficou bem legal desse jeito também vocês preferem com ou sem a embalagem individual escrevam aqui embaixo nos comentários que eu vou amar saber já a caixa ela pode ser feita com esse arquivo aqui que eu preparei para vocês o link para impressão eu sempre deixo aqui embaixo na descrição do vídeo essa como já está pronta ela dispensa explicações é só dobrar as linhas pontilhadas e cortar a linha reta sem segredo e para quem não tem impressora em casa é só improvisar eu no caso vou usar essas duas imagens retiradas de folhetos promocionais e meia caixinha de um chiclete agora eu vou colar uma imagem aqui e outra ali esse espaço lateral que sobrou eu vou cortar e para fechar essa lateral aberta eu peguei um pedaço de papel da mesma largura da minha caixa um pouquinho menor senão não caberia também né e encaixei até a base em seguida eu fiz uma dobra na lateral e depois eu fiz outra dobra com a largura da lateral da caixa pronto agora eu só cortei o excesso de papel para minha orelha não ficar tão grande e fechei a embalagem super fácil né se quiser esconder os detalhes pinte as laterais e como vocês puderam ver em pouquíssimo tempo foi possível fazer uma embalagem super legal e sem impressora agora é só colocar os curativos dentro da caixa e caso haja algum pequeno acidente as nossas bonecas e bonecos já saberão o que fazer e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou do vídeo não esqueça de deixar o seu like e caso você não seja inscrito no canal se inscreva porque tem vídeo novo toda semana um super beijo e até a próxima um super beijo e até a próxima